Olá, meus amigos. Eu sou Roberto Alvim, Secretário Especial da Cultura do Governo do Presidente Jair Bolsonaro. E eu venho falar a vocês sobre um assunto muito importante. Quando eu assumi esse cargo, em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte. Nossos valores culturais também conferem grande importância, a harmonia dos brasileiros com sua terra e sua natureza, assim como enfatizam a elevação da nação e do povo acima de mesquinhos interesses particulares. A cultura não pode ficar alheia às imensas transformações intelectuais e políticas que estamos vivendo. A arte brasileira da próxima década será heroica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. Ao país a que servimos, só interessa uma arte que cria a sua própria qualidade a partir da nacionalidade plena e que tem significado constitutivo para o povo para o qual é criada. Portanto, almejamos uma nova arte nacional, capaz de encarnar simbolicamente os anseios desta imensa maioria da população brasileira, com artistas dotados de sensibilidade e formação intelectual, capazes de olhar fundo e perceber os movimentos que brotam do coração do Brasil, transformando-os em poderosas formas estéticas. São estas formas estéticas, geradas por uma arte nacional que agora começará a se desenhar, que terão o poder de nos conferir a todos energia e impulso para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. É neste espírito que o governo federal tem o orgulho de lançar os seguintes prêmios nacionais de fomento às artes. Prêmio nacional das artes. Patrocínio de produções inéditas em diversas áreas da cultura. Valor total 20 milhões 625 mil reais. Categoria ópera. Serão contempladas cinco óperas de compositores brasileiros, uma por região do Brasil, com valor individual de 1 milhão e 100 mil reais. Categoria Teatro. Serão contemplados 25 espetáculos teatrais, cinco por cada região do Brasil, com valor individual de 250 mil reais. Categoria Pintura. Serão contempladas 25 exposições individuais, cinco por cada região do Brasil, com valor individual de 100 mil reais. Categoria Escultura. Serão contempladas 25 exposições individuais, cinco por cada região do Brasil, com valor individual de 100 mil reais. Categoria Literatura. Contos. Serão contemplados 25 contos inéditos, cinco por cada região do Brasil, com valor individual de 25 mil reais para cada escritor. Categoria Música. Serão contemplados 25 compositores brasileiros, cinco por cada região, com valor individual de 100 mil reais. Categoria Histórias em Quadrinhos. Serão contemplados 15 quadrinistas, três por região do Brasil, com valor individual de 50 mil reais. O edital do prêmio será lançado em janeiro de 2020. Os resultados serão divulgados em abril e os prêmios serão pagos em maio. Informações e inscrições www.cultura.gov.br O Prêmio Nacional das Artes gerará milhares de empregos, assim como uma ampla capacitação profissional e formação de público. Configurando um panorama das maiores realizações artísticas oriundas das cinco regiões do Brasil. Trata-se de um marco histórico nas artes brasileiras, de relevância imensurável. E sua implementação e perpetuação ao longo dos próximos anos irá redefinir a qualidade da produção cultural em nosso país. E é por tudo isso que afirmo a vocês, meus amigos. 2020 será o ano de uma virada histórica. 2020 será o ano do renascimento da arte e da cultura no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.